Amigas, é desse jeito que a gente começa o vídeo de achadinhos de hoje, Vici. Tô aqui no centro do Recife e aí eu entrei nessa loja, a Lojão dos Calçados, que fica aqui na Rua 7 de Setembro, praticamente pertinho em frente às americanas, tá certo? Essa loja fica de um lado e as americanas ficam do outro. Deixa eu só localizar vocês, porque vocês gostam, né? Ó, aqui tá a Conda Boa Vista e aqui fica as americanas, tá? Essa daqui é a Rua 7 de Setembro e essa loja de calçado fica bem na esquina. Minha gente, eu tô impactada com essa liquidação que eles estão fazendo. R$ 9,99, qualquer calçado, tá? Praticamente só infantil, tá? Já cacei por aqui e não tem adulto não, mas tem outra liquidação ali do outro lado que tem adulto. Aí deixa eu te mostrar. Ela disse que é à vista e isso inclui dinheiro ou débito, tá certo, miga? Olha aqui, não, sério, que bacana, né? Quem é mamãe pira? Olha, vê se tu tem no tempo e paciência. Dá pra pegar, assim, um conjuntinho bem bonitinho. Ó, e é claro, né, miga? Tá sujo, mas aí você vai... Meu amor, se você vir pro centro do Recife e não escutar isso que você tá ouvindo, você não tá no Recife. Enfim, foco no vídeo. Minha gente, tem muita coisa bacana. Olha esse tênisinho, ó. R$ 9,99, minha gente. Não dá nem pra acreditar, né? Tem muita coisa fofinha. Ah, tá, como eu ia falando, tá sujo e tal, mas aí você chega em casa, lava. Fica novo, mulher, novo. Olha esse. Eu tô chocada, viu? Miga do céu. Esse aqui é número 34. Tem percatinha também, ó. Tanto pra menino quanto pra menina. E tem muita coisa, viu, miga? Olha o tamanho todo esse pé. Nossa, que bacana, minha gente. Eu amei contra essa promoção. Repara. Dá clean. Minha filha, eu tô chocada. Dá clean. Essa marca é muito cara. É marca de shopping, né? Vocês sabem. Olha que gracinha, minha gente. Gostei dessa daqui. Essa daqui também é bem bonitona. Marrom. Adorei, viu? Tem uma variedade muito boa aqui, ó. Por R$ 9,99, tá? Aí desse lado também tem essa ilha, né? Que aqui tá custando R$ 19,99. Aí já tem juvenil. Eu acho que adulto não, mas juvenil tem. Miga, não. Foca nisso, ó. R$ 19,99. Que lindo, meu Deus do céu. Esse aqui é no tamanho 20. Nem dá no Baby Adam. Se fosse mais rosinha, mulher, eu levo. Muito lindo, né? Ó, tem assim, branquinho também. É tudo, eu acho que juvenil, tá? Até o juvenil. Tem esse sapato tipo mais social, né? Meu gente, eu tô babando. Viu? Viu? Tô babando. Olha que lindo. Esse daqui já é mais selecionado, né? Assim, limpinho. Tá com a cara de mais novo, né? Tudo por R$ 19,99. Minha gente, que lindo. Não, repara. Realmente você não encontra esse preço em canto nenhum. É isso, miga. Agora eu vou dar destino à minha vida e vou caçar promoções aqui nas americanas, né? Vamos ver o que a gente encontra. Olha, já cheguei aqui nas americanas e tem umas promoções bacanas, viu, migas? Calça jeans da Basic Mais. Vários tamanhos. Ela custava R$ 89,99 e agora tá por R$ 39,99. O jeans realmente é muito bom, viu, miga? É aquela calça basicona, né? Mas com a qualidade aí muito boa, muito boa mesmo. Se tá em promoção, a gente compartilha, né, minha gente? Mais uma plaquinha de oferta tá nesse kit de calcinha da Del Rio, que tem uma marca, na verdade, que tem uma qualidade maravilhosa, né? Inclusive, Joe, estou precisando. Tem no tamanho P, M e G, tá? É como se cada uma saísse por R$ 9,30 aproximadamente. Aqui na etiqueta tá dizendo que ela custava R$ 33,00 e agora tá por R$ 26,99, tá bom? Olha que gracinha, minha gente. Meu Deus, eu tô tentada. Eu acho que eu vou levar, visse, um kitzinho desse. Amiga, a qualidade é surreal. É muito boa mesmo, viu? Lembrando a vocês que essas americanas ficam aqui na Rua 7 de Setembro, tá, miga? É uma loja bem imensa, bem grandona. Mais uma promoção bombástica são dessas escovas, miga. Oral Bevisse. Aqui na etiqueta tá dizendo o seguinte, leve R$ 4,00 e pague R$ 10,00. Tá bom, não tá? Tô achando. De repente, pra você guardar, deixar de estoque, sei lá, pra visita ou pra você mesmo. Eu achei muito bacana esse preço, eu gostei. E o bom é porque já vem assim, ó. De repente você quer levar uma quantidade bem caprichada. Olha que bacana. Vem até com suportezinho, acredito, visse? Gostei muito do preço. R$ 4,00 por R$ 10,00. E aí, tu gostou? Kit Shampoo, mais condicionador da Dover. De R$ 20,99 por R$ 19,99. Geralmente é o preço que a gente sempre pega, né? É o famoso engano da besta. Mas tá aqui bem na minha cara, eu vou te mostrar. É bom porque tem várias linhas, né, minha gente? Tem a linha de hidratação intensa, tem o óleo de nutrição. Dá pra fazer o cronograma capilar completinho aí. Eu gosto muito desse aqui, ó. Óleo e nutrição. Meu cabelo se dá super bem. Só que nesse mês eu tô na economia, né? Então eu comprei esse cala mesmo e tá dando certo também. Ó, aí aqui mais pra frente tem o kit da 3CM. Ele tá saindo por R$ 15,99, tá? É bom porque o shampoo é bem grandão, amiga. E o condicionador também, né? Tem hidratação profunda, reconstrução e força. Regeneração também, que é bem bacana, né? Eu gostei. E bem aqui ao lado tem o kit da L'Oreal Paris, tá? Ele tá saindo por R$ 19,99. Várias linhas também. Esse daqui falam que é muito bom ao longo dos sonhos. Eu já assisti resenha e todo mundo fala super bem. Esse daqui também é bem interessante, ó. Corpo protegido por 7 semanas. Pra quem tem cabelo pintado, né? Loiro, tipo de repente. Eu acho bem interessante esse kit. Dia dos namorados chegando. Eu tô ligada aqui e tu vai dar chocolate pro boy, né, amiga? A opção gostosa, barata. Ó, essa caixinha tá saindo por R$ 9,99. Mas, porém, todavia, se você levar duas, você paga R$ 8,49. Bacana, né, amiga? Leva logo duas. Até porque isso daqui, amiga, é só bombonzinho selecionado. São sons melhores. Eu amo essa daqui, ó. Especialmente. É muito, muito boa. Gostei do preço, viu? R$ 8,49 cada uma. Bem que podia tá em oferta, né? Mas não está. Eu achei tão linda, tão linda, que resolvi compartilhar com vocês. Minha gente, pantufinha. Chinelo de quarto. Como queira chamar. Vários modelitos aqui, ó. Tá saindo por R$ 39,99. Inclusive, eu comprei um tão baratinho pelo Shopeeves da China. Nem sei se vai chegar. Mas, se chegar, eu te mostro. Paguei bem baratinho. Ó, tem esse modelinho aqui também por R$ 39,99. O friozinho tá chegando aqui no Recife. Então, é bom tá toda agasalhadinha, né, amiga? Tem que aproveitar, porque esses momentos são raríssimos aqui no Recife. Mais uma platinha de oferta, tá? Nessa toalha de banho da Santista, minha gente. Tá saindo por R$ 20,99. Tá aquele toquezinho macio, sabe? Pro dia a dia. É muito boa, tá? Pra ir à praia também, porque ela é leve, é fina. É um produto bem bacana. E Santista realmente é uma marca muito boa, né, amiga? Tem vermelha, tem amarela, tem rosa, tem branca também. Bem bonitinha, rapaz. Gostei do preço. Tá dentro da média. Sabão líquido brilhante. Tá saindo por R$ 20,99. Saudade de ver ele por R$ 19,99, viu? Só tô esperando baixar um real pra comprar. É, eu tô desse jeito. Muito bom, viu, amiga? Recomendo demais. Eu sempre perguntava pra vocês se era bom. E todo mundo falava que sim. Realmente, comprei, comprovei. Podem comprar. É um baratinho que dá certo. E aqui do lado tem o da Omo, ó. Tá muito bom comparado ao preço no aplicativo do Magalô, né? Minha gente, não sei por que tá tão caro. Ontem eu tava olhando ele no aplicativo Magazine Luiza. Tava por R$ 39,99. E aqui tá por R$ 28,99. Se você vê esse sabão na promoção por R$ 25,00, pode comprar porque realmente vale a pena. É um preço justo, muito bom. Mas pra mim, passou de R$ 30,00, já tá muito caro, sabe? Esse preço até que tá razoável, assim. Tá dentro da média. Ele é muito bom, viu, minha gente? Omo é omo, né, amiga? Tô achando o preço muito bom desse Downy. Porque o pequenininho eu tô comprando por R$ 10,99. E esse aqui de um litro tá saindo por R$ 16,99. Melhor esse, né, amiga? Compensa mais, com certeza. Rende aproximadamente R$ 44,00, tá? Eu gosto muito desse cheirinho aqui, ó. E também gosto do verde, né? Que eu já comentei com vocês, que é a minha paixão. Mas não tem aqui. Tem esses daqui, ó, que são bem cheirosinhos também. Aqui tá saindo por R$ 11,99 o menorzinho. Aí por isso que é melhor levar logo o grande, né? Porque pagar R$ 12,00 nesse, é melhor pagar R$ 17,00 nesse, né, não? Achei mais uma promoção por aqui. Esse varal. Na verdade, mini varal, né? Pra peças íntimas, peças pequenas. De R$ 23,00 tá por R$ 19,99. Tu achou o preço bacana? Eu achei, viu, amiga? Dentro da média também. Nada de tão espantoso. Mas ele é muito bom. O meu que eu tenho lá em casa é desse. Quando os meninos pegam, botam o terror nesse varalzinho, eu saio catando esses prendedores. Olha, amiga, é aquela agonia. Mas a qualidade é muito boa, viu? Não ressecou, né, o plástico. E já faz um bom tempo que eu tenho. Recomendo muito. Essa marca, na verdade, é muito maravilhosa, né? Todos os produtos são top, é só minha gente. Eu tava assistindo muitos comerciais sobre essa linha da L'Oreal, né? Hidra e a Lurônico. Eu acho que é assim que falam. Falam que essa linha é muito boa. Tem o shampoo, tem o condicionador. O shampoo tá por R$ 24,00. O condicionador tá por R$ 29,00. E a máscara tá por R$ 21,99. Vocês gostam de ver coisinhas de cabelo aqui no canal? Comentem pra mim, viu? Se caso vocês gostarem, eu sempre dou uma passadinha assim no setor. Eu particularmente gosto. Então não vai ser trabalho nenhum compartilhar com vocês. Olha essa hidratação noturna, minha gente. R$ 34,99. De repente, pra comprar o kit completasso, né? Dura bastante tempo e você tem um resultado mais eficaz. Eu gostei muito da proposta. Mais uma plaquinha de promoção dessa vez é no kit de potes. R$ 9,99, amiga. Tem esse modelo quadradinho. Tem assim também retangular, vamos falar assim. E cada conjuntinho vem com três potes, tá? O preço tá bacana, viu? Realmente tá em promoção. Porque a última vez que eu vi o preço dela, tava tipo R$ 12,99. Alguma coisa parecida. Então por desconto tá valendo. A hora é agora. Como no passe de mágica, já tá a Josieta aqui no centro de Jaboatão, dentro da loja Tropical, viu? Amiga, tem tanta coisa bacana pro lá. Eles expandiram bastante aqui o setor de cama, mesa e banho, de utilidades também. E eu tô chocada, né? Vim aqui na loja, amiga, aproveitar essa promoção desse shortinho que tá muito lindo. Ele custava R$ 60,00. E aí tá saindo por R$ 29,99. Amiga, eu vou ficar com uma mostrada. Peguei no tamanho P, né? Tu sabe que eu sou um cibidinho baleado. Mas tem no tamanho P, M, G, tá certo? Ele tá muito lindo. Aproveita. Eu acho que tem em todas as lojas, tá bom? Se você é de prazeres, da cidade, enfim. Aproveita porque tá muito lindo. Ó, aqui embaixo tem essas taças que estão espetaculares. Minha gente, que coisa linda é essa? Esse modelinho aqui tá por R$ 19,99. Só que tem outros modelos também, tá? Tem de champanhe, né? Porque eu não entendo nada. Tem esse modelo que eu te mostrei. Tem esse aqui de champanhe que tá um escândalo. Tem assim também por R$ 5,90. E tem muita utilidade pro árvore, sim? Aqui embaixo tem esse vaso que eu achei tão fofinho. Tão delicado. Eu não posso nem pegar no bichinho desse. Porque tu sabe que eu tô tarada por vaso, né? Não posso ver um lindo que já levo. Tá muito lindo. Ele tá por R$ 24,99. Aí aqui do lado tem essas xícaras, né? Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Deixa eu pegar aqui de baixo. R$ 3,99, minha gente. E tem esse modelinho mais aberto. Tem esse modelinho mais fechado. E é nesse tom mais escurinho, né? Aí aqui pra baixo tem os pratos. Que estão muito bom preço, tá? Esse daqui, por exemplo, tá por R$ 5,99. Transparente. Cristal. Tem no tom mais escuro também. Tem esse tamanho, amiga, que eu acredito que seja tipo prato de bolo, sabe? R$ 22,99, tá? E também tem ele assim, ó. Prato raso. Ai, amiga. Repara nisso daqui. É uma bandeja muito linda. Tem dourado também, ó. Só não tô vendo o preço. Amor, tu sabe o preço dele? Isso ainda é de 20. 20 reais, minha gente. Tem ela dourada. Acho que tem rose gold também. Tem prateada. Olha que graça. E ela é bem pesadinha, viu? Se tem essa alça aqui, né? Que ajuda pra pegar. Muito linda. Achei babadeiríssima. Aí virando aqui, ó. Deixa eu fazer um tourzinho pra vocês. Porque tem muito produto, viu? Merece um vídeo todinho aqui, né não? Tem essas toalhinhas. Pra gente que tem criança é maravilhoso. Tá saindo por R$ 2,99. Aí aqui já custa R$ 4,99. E aqui é tudo pro lar, minha gente. Aí tem caixa de organizadora. Tem esse corredor retrato por R$ 19,99. Caixa de organizadora por R$ 16,99. E também tem porta-ovos. Isso daqui é muito novidade pra mim, viu? R$ 29,99. É da Lari. Eu acho que é assim que fala a marca. Ó, e aqui pra baixo tem capa para cadeira, né? De veludinho. Eu só não tô vendo o preço, amiga. Tô ruim de preço, viu? Eu não tô enxergando, na verdade. Achei. R$ 39,99. Tá a unidade. E tem de vários tons. E ela é de veludinho, tá? É bem grossinha, né? Vários trupetes também. Ó, esse kit aqui tá saindo por R$ 59,99. São duas peças. Pra colocar na cozinha fica massa, né? Aí, desse lado aqui, tem pano de copa, né? Que eu amo. Esse estilo que é mais atualhado. A partir de R$ 5,99. E aqui, ó, tem vários paninhos de pratos. Muito fofos, por sinal. Ai, minha gente, que fofura. Esse daqui tá por R$ 7,99. Bordinha de corações, né? Coisa mais linda dessa vida. E tem várias estampas disponíveis. Ó, é da marca Diller. Uma marca maravilhosa, irmã. Aí, tem também enchimento, né? Pra almofadas. Tanto baguete, tanto normal, acredito. Também tem. Tem capa de sofá. Vários preços. Modelos e cores e jeitos. Ó, tem proteção assim também. Tá por R$ 89,99, tá? São duas peças. Eu tenho a capa dessa. É muito boa, viu, miga? Muito boa mesmo. Pra quem gosta de proteger o sofá, essencial tem, né? Aí, aqui tem o paredão só de cortina. Temos aqui também várias opções de tapetes, né? Ó, várias e várias opções de tapetes. Aí, aqui desse lado, eu tenho um tapete menor. Deixa eu ver o preço desse daqui, amiga. R$ 109, tá? Eu acho que ele tem um metro. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. É um metro por R$ 1,50, tá? Um metro, assim, de largura. E R$ 1,50 de comprimento, tá? Ó, tem várias cores, várias estampas também. Eu gosto assim, ó. Com chevron, com estampas geométricas. Uma coisa bem bonitona, né? Aí, aqui tem também kit pra banheiro. Esse daqui tá por R$ 59,99. Desse lado aqui, temos várias capas de almofada, né? Estampadinha, colorida, lisa. Você é do time qual, hein? Tem assim de matinho também, que tá super em alta. A unidade tá saindo por R$ 14,99. Minha gente, muita coisa linda, misericórdia. Ó. Ai, que lindo. Mãe, como é grande meu amor por você. Várias estampas. Tudo aqui, ó, R$ 14,99. Difícil escolher, né, amiga? Porque variedade tem. Aí, aqui na minha frente tem uma parte, né, de decoração. Porque, amiga, isso aqui é tudo decoração. Coisa linda pra colocar uma plantinha, uma rosa, uma flor. Tem caixa de sal também, que eu estou chocada. Só não tô vendo o preço. Não sei. Amor, quanto é que tá o caixa de sal? R$ 10,00. R$ 10,00, minha gente. Olha que lindo. Menina, dá até pra colocar brinquinho, né, amiga? Colocar um brinco, colocar um anelzinho. Se você é fácil de perder, feito eu, fica a dica, tá? E aqui tem vazinhos, ó, por R$ 10,00 também. Várias cores. Bacana, gostei demais. Aí, desse lado aqui, uma novidade. Não tinha visto. São produtos em melamina, tá? Tem travessa R$ 12,99 esse modelo aqui, ó, que eu peguei. Esse daqui tá por R$ 14,99. Agora, foca nessa bandeja. Minha filha, boca de confusão. Muito linda, muito linda mesmo. Não tô vendo o preço. Ó, tem essa daqui que tá perfeita também. Toda no acrílico, viu, minha gente? Linda. Olha o desenho dessa bandeja perfeita, né? Ela tá por R$ 24,99, tá bom? Aí, tem esse modelinho aqui também, melamina, R$ 12,99. Ó, tem muito produto pra casa. Muita utilidade. Boa mesmo, Vici. Boa, boa. Ó, tem essa bandeja muito linda. Com alcinha de couro fake. R$ 29,99. Tem com a borda assim, é, cobre, né? E tem dourada também, tá bom? Tem balde de gelo. Muita variedade. Aí, aqui pra cima tem essa petisqueira, né, de abacaxi. Vou chamar assim. Esse tamanho tá por R$ 6,99. E esse tamanho aqui, ó, R$ 4,99. E também tem de inox. Olha que gracinha. R$ 8,99. E assim, funda, R$ 10, tá bom? Aí, entrando aqui, ó, deixa eu ver o que a gente vai encontrar. Tem muita coisa bacana, amiga. É R$ 29,99. Toalha de mesa, várias estampas. E o preço também vai variando, tá? Acho que é pelo tamanho, né? E aqui tem uma infinidade de copos. Tem conjunto de copos também. Eu achei esse daqui bem bacana. Tá por R$ 8,99. Porque tá escrito play. Pra tomar um cafezinho, né? Play. É mesmo assim. Aí, desse lado aqui, ó, tem mais utilidades. Fateador de saladas. Vocês já usaram um bichinho desse? Eu sou tão curiosa. Pra saber se realmente dá certo. Ele tá saindo por R$ 19,99. Aí, tem escorredor. Balde de gelo. Tem bomba de água manual. Tem faqueiro da Tramontina. R$ 89,99. 24 peças, tá bom? Desse lado aqui, mais utilidades. Fofinhas. Tem garrafa de vidro. R$ 10,00. Tem copinhos, garrafinhas também. Tem até marmeta, minha gente. Que graça. Essa daqui tá muito bonitinha, por sinal, viu? R$ 14,99. Olha que graça. Tem verde e tem rosa, tá bom? E aqui, vários potinhos. Nem vou baixar, porque eu tô com medo de não levantar mais, né? Vai chegar na idade, tu sabe. E aqui, tem tapetinho. Aquele tapetinho de bem-vindo. Tem esse tapetinho, que é muito fofo também. Vários modelinhos. As minhas estão aqui organizando. Esse modelo tá por R$ 14,99. Ó. E aqui, segue o setor, né, miga? De cama, mesa e banho. Praticamente. Olha essa toalha como tá linda. Meu Deus. Perfeita, né, minha gente? Pro dia dos namorados. Sem falar na qualidade. É muito boa. Não sei se eu falei, mas a de banho tá R$ 40,00. E a de roxo tá R$ 17,00. O kit sai por R$ 57,00, né? No caso. E aqui também, ó. Tem uma variedade enorme de toalhas. Tem até de time também, tá? Tô vendo do Santa e do Náutico. Só não tem esporte. E é isso, minha gente. Nosso passeio de hoje, Vici. Entre rojo. Tu gostasse. Comenta pra mim. Clica no gostei, Vici. Se inscreve no canal. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tá bom. Eu acho. Tchau.